A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 1 a 4 Um dia Jesus estava rezando num certo lugar Quando terminou, um dos discípulos pediu-lhe Senhor ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos Jesus respondeu Quando rezar, desisei, Pai santificado seja o teu nome Venha o teu reino Dá-nos cada dia o pão de que precisamos E perdoa-nos os nossos pecados Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Jesus está em oração Se alguém pergunta, mas Jesus precisava de rezar? Pode acontecer que exista uma confusão na nossa cabeça Eu tenho que rezar quando preciso pedir alguma coisa Não A oração é a linguagem da Santíssima Trinidade É este amor que passa entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo Quando Jesus está em oração Está em comunhão profunda com o Pai e o Espírito Santo Segundo ponto Discípulo que se preze Tenha coragem de dizer Senhor Ensina-nos a rezar Para viver este Evangelho A minha proposta é que cada um de nós No íntimo do seu coração Diga Senhor ensina-me a rezar Preciso aprender de novo Preciso recomeçar Na escola Da oração Terceiro ponto Para nós vivermos no dia de hoje Justamente a oração que Jesus ensina Que é o Pai Nosso O Pai Nosso Que ouvimos hoje É na versão do Evangelho de São Lucas O texto que normalmente nós usamos É aquele texto Do Evangelho de São Mateus Mas as duas versões se completam E nós sabemos que essa oração ensinada por Jesus Precisa brotar Do mais profundo do nosso coração Para que as palavras Alcancem cada vez mais o seu sentido E o seu valor É palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.